Como é que é? Bem, são... São, são... 9h30 E vou agora às compras Comprar leite Ovos e bacon Penso eu, princípio T-shirtzinha Devante Calça da Nike E o sapatinho De ir ao figo Pessoal, caberinho de chegar às compras Vamos lá ver ele E vou na vez, mano, átima de desconto Massagem Várendas Várendas Atum, adivinhem só, em desconto. Leite, adivinhem só, em desconto. E ovos, vinheta de desconto de 25%. Usa a autoridades. E penso que seja só. Aconteceu o que muitas vezes acontece. Esquecem de tomar a minha suplementação. Matinal, mas não provam. São umas 10 e meio. Fish oils, sulfato de glucosamina, magnésio. E isto vai ser um snackzinho que eu vou ter. Agora vou ter uma aula prática. Ai, a puta! Ai, está me moeda calor! Hoje você tem um banheiro aqui. Às três times. Queérie, você tem um banheirouesil. Vamos lá. 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 Vamos lá.